Vamos mostrar um pouquinho da feira livre do município de Érico Cardoso, outrora água quente, acontece todas as segundas-feiras e aqui você vai encontrar uma gama enorme de produtos, é a feira livre, uma festa céu aberto, vamos mostrando, vamos ver se encontramos alguns amigos aqui, essa é minha terra natal, nasci aqui, o pessoal ali também vai nas Barraca de Paramirim, vários tipos de ervas, show de bola, ali temos, quer comprar abacaxi, quer comprar, só aqui ó, vai vender doce moço, olha o doce bom aqui ó, é aqui só tem, não não falha uma, borda, que é umbu ó, umbu, umbu, sem conta de tudo pessoal, catador, passou umas vagens ó, vagens de catador, olha, tudo muito bonito, tempero, olha o ovo aí do café ó, melhor café da região, quentinho na hora valeu papai, e aí, só de boa para tempero, resto de alho, olha, olha a quantidade olha o pessoal aí, só alegria, vai comprar café aí ó, café do bom ó, bom, bom, tá aqui mesmo, tá aqui bom, moído na hora, olha, é moído na hora, olha aí menino, show de bola e a alegria é contagiante e aqui agora entramos em outras partes de outros produtos ou seja, veio a Érico Cardoso, a água quente se não tempero de todas as qualidades, olha com chunil E aí, sumiu da feira lá do Paraminim, o que foi? Sumiu da feira lá, o que foi? Segunda? Estou falando, você sumiu da feira do Paraminim? Ah, é porque eu estou levando na sexta e deixando d'alva vermelha, aí eu volto no sábado, no sábado eu estou lá Ah, não vi mais Naquela esquina ali, onde o Sobretoninho, vento, sábado ali, eu estou ali Valeu Estou no sábado lá, pode ir lá Valeu Valeu? Isso aqui, olha É o fundo de rolo Grava A raça é ruim Esse é antigo Conhece? Valeu o tipo de bolos É só mostrando um pouquinho do que a nossa feira tem Biscoitos Essa barraca aqui também vai Sempre está na feira de Paraminim E aqui vamos entrar na parte das roupas Mas antes vamos subir Para mostrar a feira aqui de cima Opa Olha a feira Feira grande, grande, grande Olha o tamanho da feira É a tradição Na cidade do nosso sertão É a feira na Na rua Aqui é o cara mais resenhista Na região Tem boa você para viajar para São Paulo Rapaz, é melhor onde? Ali vim que eu estava perguntando para você Quem foi? Ninguém Ah, então como é que nem vim me perguntar por mim? Ninguém Eu estou muito famoso Ninguém está me perguntando por mim? O cara tem um chapéu aqui De cor de boda Eu não sei se é de boda Se é de ouveia Você cabe Eu não sei se é de boda não Você que é de cor, né? É E aí E as vendares? Vou parar Vai parando? Já filmou muito, irmão? Filma aí, olha os ceilings aqui Matarrola Matarrola O velho falou assim, matarrola, mas a puta morta Opa, e aí? Valeu, viu? Eu vou comer agora Vai comer, né? Vai comer É só resenha É a nossa feira E aí? Calma a galera aí, ó Cadê Paulo? Estou trabalhando Valeu